é sempre muito emocionante falar contigo mas hoje eu me peguei lembrando de um dos textos uma das falas tuas sobre a importância dos amigos verdadeiros eu não sei se tu se recorda dessa fala, desse texto que inclusive está na está à disposição no site do SEB e eu queria falar um pouquinho conversar um pouquinho sobre amigos verdadeiros sobre essa possibilidade, essa capacidade que a gente tem de fazer isso acontecer e é isso eu não sei se é uma dúvida mas eu acho que é mais uma conversa mesmo sobre isso pode existir uma confusão grande da minha parte sobre ser amiga ou ter amigos e é isso às vezes a pergunta nem sempre termina com um ponto de divulgação às vezes é um um pouco sobre isso sobre isso de ter amigos verdadeiros como que a gente faz amigos verdadeiros eu acho que vou introduzir assim porque eu me lembro que desde pequena sempre foi muito importante para mim ter amigos mas ao mesmo tempo eu reconheço uma dificuldade em fazer eu não sei se é por conta do meu autismo leve que eu tenho um grau de autismo leve e eu reconheço que as pessoas têm uma facilidade muito grande em manobrar isso socialmente eu não tenho então ao mesmo tempo é me abrir para isso para conversar sobre isso Obrigada Fazer amigos é mais fácil do que fazer amigos verdadeiros é assim porque o mundo o samsara ele é todo contraditório então os amigos eles eles vão andando e de repente eles não são mais amigos é assim então é necessário entender isso então dentro do samsara a gente não tem garantia nenhuma que os amigos sejam verdadeiros mas a gente aspira a gente tem metas dentro do samsara nós temos visões dentro do samsara então nessa perspectiva surgem pessoas que por um tempo elas elas se sentem beneficiadas elas beneficiam o nosso próprio caminho né mas o nosso o nosso próprio caminho ele nem sempre é um bom caminho então nem sempre a gente pode dizer que isso são amigos verdadeiros porque de repente a gente não está andando bem as pessoas simplesmente se juntam conosco para a gente fazer coisas que não são muito boas também né e aí isso é um pouco contraditório assim um pouco contraditório os amigos verdadeiros são os budas e bodhisattvas essencialmente isso mas nem sempre eles têm uma cara de amigo verdadeiro porque às vezes o que eles dizem também não é o que a gente quer ouvir eles não vão nos convidar para ir ao cinema por exemplo para passear eles estão fazendo outras coisas aí aquilo não tem muita cara de amigo assim então essa dimensão de amigo verdadeiro na perspectiva de samsara ela é bem complexa né mas essencialmente se a gente quiser olhar as qualidades do amigo verdadeiro a gente precisaria olhar as quatro qualidades incomensuráveis das seis perfeições as cinco sabedorias ele vai vai fazer as duzentas ações positivas assim de um modo natural né olhando tudo de uma forma ampla então isso são os amigos verdadeiros mas os seres no samsara eles têm confusão eles têm os seus objetivos suas fixações então é muito difícil né eu acho assim muito difícil para quem tem uma dose de autismo ou não isso é muito difícil é assim para as pessoas que são mais sinceras é mais difícil ainda pessoas que são muito sinceras diretas elas né porque as pessoas elas se adaptam um pouco para poder ficar perto uns dos outros se adaptam um pouco aquilo não é completamente verdadeiro assim mas a gente se adapta para poder funcionar né então eu acho que essa qualidade de adaptação também é uma boa qualidade assim a gente aí os mães e pais se adaptam aos filhos eles vão indo assim vão se ajustando se ajustam aos seus próprios pais eles vão ajudando vão fazendo aquilo funcionar e vão se aproximando dos amigos amigos não estão fazendo coisas muito boas mas eles não abandonam ficam próximos e querem ajudar né então é importante a gente não cobrar do outro a gente olhar de uma forma elevada sempre né dar um nascimento elevado procurar olhar o outro e entender o outro no contexto dele então isso produz uma aproximação mais verdadeira assim então nós como praticantes a nossa a nossa prática é essa mesmo que a gente não tenha uma iluminação a gente não tenha uma garantia de ser um amigo muito verdadeiro completo assim né como um Buda né mas a gente pode ajudar o outro a pensar mundos melhores e andar em direções melhores então dentro do samsara o melhor que a gente pode fazer como amigo é ajudar e sonhar junto com o outro mundos melhores porque dentro disso a gente anda melhor o próprio caminho mesmo que os outros não entendam o que é o caminho ele estando numa visão melhor de mundo isso é uma coisa melhor então é sempre importante ajudar o outro a pensar de forma elevada pensar mundos melhores dentro de mundos melhores a gente tem comportamentos naturalmente melhores assim então essa é uma a sugestão assim né limitada mas é assim espero que funcione aí Cris eu acho que não é muito é conversando contigo aqui com vocês eu acho que é isso é lembrar dessa perspectiva do samsara mesmo né que as coisas não são nessa perspectiva as coisas não são resolvíveis mesmo não há controle né não existe um controle então acho que o que nos faz sofrer talvez seja a ideia do controle assim né querer controlar a expectativa ela é realmente ela é muito isso e eu acho que